Acabei de preparar o kefir de água para fermentação, está aqui, eu reduzi, estava em um volume de 1 litro, eu reduzi para 500 ml e separei um excedente de grãos para poder armazenar isso aqui como uma muda reserva. Daí olha como estão os grãozinhos e essa quantidade é aproximadamente uma colher, na verdade tem até um pouco menos e eu a partir dessa quantidade vou prepará-lo para poder armazenar e depois tentar reativá-los. Então está aqui a quantidade, eu vou passar para esse coadorzinho, para essa peneira e vou separar a muda para fazer uma reserva. Então essa quantidade, similar a uma doação, que eu faria em uma doação, então para poder fazer essa muda reserva, eu deixo aqui na peneira e eu venho e salpico o polvilho e jogo um pouco de açúcar mascavo em cima dos grãos, de maneira que isso vai retirar o excesso de umidade dos grãos, esse açúcar vai absorver a água dos grãos. Então você vai ver que vai ficar como se fosse uma massa, uma massa não, mas um caldo, porque na hora que eu coloco o açúcar ele puxa a água dos grãos e isso eu acredito que ajude a manter a integridade dos grãos. E também como retira, diminui um pouco a atividade de água, os micro-organismos tendem a reduzir a atividade do seu metabolismo, fazendo com que sobrevivam. Então, por exemplo, se eu fosse enviá-los durante uma viagem entre os correios. Aqui no caso, dá para ver que já puxou bastante água, já absorveu bastante água dos grãos. Aqui no caso, o meu intuito é ter uma muda reserva. Lógico, eu vou fazer esse procedimento, vou passar, vou embrulhar nesse parafilme ou nesse filme de PVC e mesmo assim ainda vou estocá-los na geladeira em baixa temperatura para tentar garantir a sobrevivência deles. Hoje, dia 24 de março de 2019, eu pretendo reativar essa muda, essa amostra, um mês depois, talvez dois, eu não sei como voltar de tempo, mas eu pretendo descongelar, tirar da geladeira e reativar isso aqui daqui a um mês e mostrar como vai se desenvolver. Simular, como se eu simulasse uma perda da minha amostra. Dá para ver que escorreu, passou a peneira e essa quantidade agora, tem até uns grãozinhos do próprio açúcar. Olha, aqui eu já forrei e agora eu venho com a colher, eu vou transferir os grãos para cá e depois dobrar. Pronto, transferir todos os grãos que estavam na peneira com açúcar mascavo para o plástico ou para esse filme de PVC. Não pode ser papel alumínio, nessa hora aqui o bacana é ser um plástico alimentício ou algum vidro. Eu entendo que essa é a forma mais em conta, mas se você tem um vidro pequeno, dá para armazenar a amostra sim também. Aqui, essa é a forma mais barata e eu acredito que seja mais similar a se eu fosse enviar para alguém, se eu fosse fazer uma doação. Então, aqui eu simplesmente vou dobrar, dá para ver que tem uma camadinha. Os grãos vão, provavelmente, eles vão se quebrar, eles vão se fragilizar, eles vão ficar um pouco mais frágeis. Porque esse procedimento, querendo ou não, é um procedimento que não é natural do desenvolvimento do kefir. Aqui, dobrei para um lado. Esse papel, esse filme de PVC, o bom é que ele vai grudando e facilita bastante para armazenar. Agora eu puxo para cá e já posso até virar aqui, aqui como estão. Dobro aqui. Quem tem aqueles saquinhos zip bag que fecha bacana, é uma boa alternativa também. Aqui, no meu caso, eu não tenho, eu estou usando esse filme de PVC alimentício que você compra, ou também conhecido como parafilme. Então, está aqui, essa amostra reserva de kefir. Olha, agora eu posso pegar na mão, está legal, está protegido. Está aqui essa amostra reserva de kefir. Hoje, eu, hoje é dia 24 de março e eu pretendo reativá-la daqui a um mês. Talvez dois meses, provavelmente um mês, em abril ou maio. Eu pretendo reativá-la e agora eu vou armazená-la na geladeira. E daqui, depois de um tempo, vou pegar e vou simular uma perda do meu kefir que está ativo e começarei com essa. Só para mostrar, enquanto esse continua fermentando, ali tem um açúcar mascavo, o açúcar mascavo já está acabando. Eu pretendo fazer alguns testes de fermentação com esse que dá nativa. Por isso, separei uma muda reserva que esse eu vou expor algumas condições que podem ser um pouco estressantes para o kefir. E eles podem até não sobreviver a alguma das fermentações que eu vou testar. Inclusive, aumentar o tamanho e tentar fazer uma fermentação com dois litros. Eu vou experimentar algumas condições diferentes. Por isso, estou separando uma muda reserva de segurança. E está aqui a muda e o outro para fermentar.